Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui pra fazer mais um vídeo. E de tanto jogar Fortnite, fazendo lives todos os dias desse jogo, eu acabei viciando. E eu fiquei sabendo de um tal de experimento social que dá muito certo. Eu não sei se é tarde demais pra fazer esse tipo de conteúdo, mas enfim, eu acabei acompanhando outros criadores de conteúdo que fizeram isso e eu achei bem bacana. Porém, todos eles eu vi fazendo com uma equipe, um squad, né, pra ser mais sincero. E eu não, eu quero fazer um experimento sozinho. Pra você que não sabe o que é experimento social, é o seguinte. Esse meu personagem aqui, eu pego e coloco esse emote daqui, ó. Que é o do livro, por exemplo. E eu vou sair com esse emote pelo mapa todinho e eu quero saber quantas pessoas vão me seguir. Ou seja, isso é um experimento social. Fazer o social com todo mundo e pra ver se todo mundo quer saber de amizade ou quer saber só de Kill. Porque esses jogos é incrível. O pessoal só quer saber de sair atirando, atirando e destruindo tudo. Mas o experimento social é pra isso. É pra quebrar essa loucura toda que todo mundo tem. Mas pra isso, eu só vou pedir pra você que se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa aquele seu like que ajuda bastante a divulgar meu trabalho. E tem mais. O Fortnite tem um nick que você coloca aqui pra apoiar um criador de conteúdo. Não precisa ser só o meu que tá passando aqui, ó. A Braddock RB. Mas se você tem algum criador de conteúdo que você gosta e acha legal e acha que vale a pena incentivar ele a continuar fazendo o seu trabalho no Fortnite. Vai lá nessa abinha aqui, ó. Criador de conteúdo. Digita o nome dele que você vai estar ajudando pra caramba. E agora, sem muita enrolação, vamos lá pro jogo que eu vou tentar fazer esse experimento social. Vamos ver se vai dar certo. Vem comigo. Começando aqui, estamos no lobby. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver se alguém tá afim de fazer um experimento social. Vamos lá. Por enquanto, nada, pelo menos no lobby. Agora vamos ver no mapa real, onde todo mundo sai lá dando tiro pra tudo quanto é lado. Eu gosto de cair aqui nessa cal, na toca do gato, mas eu vou cair em outra. Aqui, ó. Casa da Caçada. Eu vi vários criadores de conteúdo fazendo esse tipo de experimento social em várias formas. Tanto essa do livrinho ou aquela do carrinho, onde eles acabam lutando, fazendo uma edição de uma pista de corrida e fazendo uma corrida entre eles. Mas sempre tem um quadro que chega e botou na turda. Então aqui, mesmo que as pessoas cheguem pra atirar, eu não vou revidar. Eu vou ficar aqui andando pelo mapa, junto com o livro, e eu quero ver se alguém vai me acompanhar. Pode ver que já tem gente descendo comigo aqui. Agora começa o seguinte. Vamos ver. Esse aqui me viu e correu. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto, sem nenhuma agressão. Vamos lá. Continua aqui, firme e forte. Mas eu acho que os NPCs vão me destruir. Vamos ver. Continua aqui. É lógico que também depende muito da safe. Vamos ver onde que ela vai fechar. Aqui ele já tá me atirando. Ele já tá me matando. Não tem jeito. Ele não quer saber de... De fazer amizade. Ele já me atirou. Então eu tô acabando minha vida. Ele simplesmente vai me destruir. Vou voltar pra cá. Porque já tô fora da visão dele. Vamos ver se ele vai me destruir. Ele já me encheu de bala. Ele com certeza vai me destruir. Ele não quer saber de amizade não, gente. Vamos lá. A safe já me ajudou nessa daqui. Tá aqui. Eu tô dentro da safe. E vamos ver se alguém vai vir participar comigo desse experimento. Juro pra você que se vier pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar feliz. E é o resultado de que deu certo esse experimento social. Vamos lá. Como eu falei, eu já vi muitos criadores de conteúdo fazendo esse experimento social com um squad. Eu nunca vi ninguém fazendo sozinho. Vamos ver se funciona. Eu não posso ir lá, porque tem aqueles NPC lá. Um DC já destruiu tudo. Eu acho que já destruiu tudo. Ó, por incrível que pareça, aquele carinha que tava aqui, ele simplesmente parou de me atirar. Eu não sei se mataram ele. Mas ó, tem gente vindo aqui atrás. Que eu já vi. Uns rastros de bala. E eu acho que tá dando certo. Eu acho que tá dando muito certo. Eita que tá vindo. Dá uma agonia de saber que eles estão atirando. Mas enfim, parece que tá dando certo. Já tive um aqui. Já tive acho que dois ou três pessoas passando por aqui. E não me atiraram. Quer dizer, atiraram, mas não me mataram. Não me finalizaram. Continuo eu aqui, andando pelo mapa. Tem um NPC ali, ó. Vem do meu lado esquerdo. Mas eu vou continuar aqui na minha caminhada, tentando passar tranquilidade pra todo mundo. Porque, gente, o pessoal só quer saber de que, o que, o que, o que. Não é assim que funciona, não. Calma, vocês precisam respirar um pouco. Curtir o jogo. Eu vejo as pessoas não curtem, não cumprem as tarefas, não fazem nada. Só quer saber de cair no mapa e ir pra cima e detonar. Como vocês podem ver, a safe ajudou bastante, mas eu ainda não vi ninguém pra andar junto comigo aqui, pra fazer dar certo esse experimento social. Ninguém tá aqui do certo. Eu não vou coletar nada. Pode ver, eu não tenho material, não tenho arma, não tenho absolutamente nada. Vou só andar aqui pelo mapa, na espera de encontrar alguém. Até o momento, 58 vivos. Continuo aqui, firme e forte. A safe ajudando, claro. Por que, parece, aquele cara que tava atirando no começo, ele parou de atirar. Eu não entendi nada, não sei se derrubaram ele. Ah, mas eu acho que tem um NPC ali, ó. Eu vou por aqui. Meus NPC não quer saber de amizade mesmo, né? O NPC vai lá e destrói sem dó. Vamos lá. Gente, essa música, eu não sei se ela me traz paz ou se ela me traz um pouco de irritabilidade. Mas, ó lá, agora vai misturir. Agora vai misturir. Não, 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 não. Mas, ó, não foi o jogador que me eliminou. Eu vou tentar mais uma vez, pra ver se eu consigo chegar em um local onde tem jogador. E eu quero saber qual que é a reação deles. E você tá curtindo esse tipo de vídeo? Então já deixa aquele seu like. Se é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho. E deixa seu comentário se você sabe que eu faço mais algum tipo de experimento social. Porque eu tô curtindo bastante fazer esse tipo de vídeo. Inclusive, live todos os dias às 16 horas ou 15 horas. Enfim, todo dia tem live. E se você ativar a notificação do YouTube, você vai saber a hora que eu tô ao vivo. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar para o lobby. Quer dizer, vamos preparar e continuar e fazer uma nova partida. E eu quero saber se eu vou cair com alguém que vai ter essa paciência de andar comigo. E que vai topar esse experimento social sozinho. Vamos lá. Como eu disse, gente. Se tiver pelo menos uma pessoa que me acompanhe nesse ritmo de música lenta e tranquilidade, eu já vou ficar feliz pra caramba. E não esquece, hein. Quer apoiar o seu criador de conteúdo? Vai ali naquela barra. Apoie o criador de conteúdo e digite o nome dele porque vai usar pra caramba no que ele faz. E não precisa ser só o meu, tá, gente. Vai naquele criador que você mais admira, que você gosta do conteúdo dele. Sempre junto, dando incentivo pra ele, colocando o nome dele como criador de conteúdo. Colocar. E vamos curtir. Torcei pra fechar aqui também pra gente ter mais tempo de testar a paciência das pessoas e o quanto elas estão dispostas a fazer uma amizade, a fazer o famoso social. Vamos lá. Você viu que já tem gente que caiu ali, né? E eu continuo aqui na tranquilidade, curtindo essa música. E como eu disse em alguma parte do vídeo, eu não sei se ela me traz tranquilidade ou se ela me deixa um pouco irritado. Dessa vez, a safe não vai nos ajudar. Dificilmente eu vou conseguir chegar na safe desse jeito. Mas eu ajudo pra você que se eu chegar pelo menos até uma pessoa me acompanhando, aí sim eu faço uma forcinha pra chegar até a safe. Mas por incrível que pareça, é a segunda rodada. Vocês viram? E que só, vamos ver. Tem gente chegando aqui. Tem gente chegando aqui. Tem gente chegando aqui. Eu não vou atirar, não vou atirar, não vou atirar. Tenha piedade de mim. Não, 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 não. Ele vai me matar, ele não quer saber. Não, não, não. Não. Ele continua atirando. Não, ele continua atirando. É que eu derro de medo, eu não vi. Não, 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 não. Não faça isso. Eu não tô te atacando. Não faça isso. Não, 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 não. Ele não quer saber de termite, se ele vai me ajeitar ou não. Ele vai acabar. Ele vai acabar. Tô em 1 de vida. Não, 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 não. Gente, ou ele é muito ruim de vida, ou ele simplesmente não quer me acertar. Apesar que ele já me acertou bastante. Não, não, não. Não, não. Junte-se ali, junte-se ali. Junte-se ali. Você vai ter... Torcer mais uma vez para abençoar com a SAFE. ajudar também porque se aquele cara não tivesse destruído com certeza a safe teria então vamos continuar aqui ficaria bem feliz se essa pessoa atravessasse essa ponte que eu vi vamos ver a dancinha rapaz e vamos lá firme e forte ninguém por perto e vamos ver se a safe vai nos ajudar eu não sei vocês gente mas essa música traz uma paz por que que as pessoas não colaboram é só um experimento social depois você pode vir e detonar todo mundo mas no vídeo passa isso devagar e sempre não é verdade vamos lá e mais uma vez tem algum criador de conteúdo que você gosta tá curtindo o conteúdo dele vai ali apoia o criador use o nome dele ou se você quiser pode usar o meu não tem problema nenhum Braddock RB só colocar aí eu vou ficar muito feliz se você me der esse apoio ou melhor esse incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês aqui e não esqueça Live todos os dias a princípio às 16 horas escuto tiros e assim tá longe eu acho que de repente eu sei que é um tipo de vídeo tranquilo sem muita emoção mas é exatamente isso né a proposta do experimento social é exatamente isso para saber se as pessoas estão afim e aulas se estão afim de saiu de fazer pelo menos uma amizade de fato Olha tem gente a gente a gente a gente vim ver ver por favor rapaz pense bem eu não estou te atacando poderia muito bem até atacar acabar com com você calma calma ele não vai não não tem jeito ele vai me descer ele vai me descer sem chance o povo não quer saber de amizade bom final vou tentar mais uma vez aqui vou colocar aqui ó casa da caçada e vamos ver se dessa vez vai eu joguei a polícia para ele vamos ver se ele vai aceitar não não quer passo não quer passo não faça isso eu não quero que atingir não faça isso é uma fio para você eu sei que é mas eu não quero que atingir junte-se a mim mentira mentira ele parou de atirar ele continua atirando ele parou de atirar não não faça isso ele vai me matar ele vai ele vai ele vai ele vai finalizar não não faça isso mentira ele tá me protegendo ele tá me protegendo é isso mentira ele tá me protegendo mentira que ele tá me protegendo é verdade que ele tá me protegendo ele não tá me estranhando enfim ele não estava me protegendo ele só queria saber de me destruir mas tudo bem enfim olha se você gostou desse tipo de vídeo ou se você quer outro tipo de experimento social deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de tentar trazer para vocês beleza e eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aquele seu like que ajuda bastante e se você gostou do vídeo e se é novo por aqui não esquece de se inscrever ativa o sininho porque você vai receber notificação quando tem vídeo novo e quando vou fazer as lives que aí você pode participar também quem sabe você não participa de um experimento social aqui ao vivo comigo beleza então vamos que vamos espero todos vocês no meu próximo vídeo fui e aí